Meus preciosos, que o Senhor Jesus os abençoe, é um prazer poder estar convosco em mais uma oportunidade, poder estar aqui falando da bondade e misericórdia do Senhor e poder dizer que a graça do Senhor tem nos guardado, é muito maravilhoso. Eu digo para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz por aquilo que Deus fez na minha vida, por ter me alcançado na minha terra-idade, na minha juventude, isto é, estou falando de quase 50 anos atrás. Eu era bem jovem quando o Senhor Jesus me alcançou e não fui propriamente, eu não fui persuadido por algum pregador, ainda que maravilhoso, eu amo ouvir os pregadores, entre eles eu também sou um pequeno pregador que falo na palavra, por isso estou aqui falando, mas não foi a persuasão humana, mas Deus tratou comigo lá no interior e quando eu fui numa igreja, Ele já tinha mudado a minha vida, já tinha deixado dos vícios, dos bailes, Ele já tinha deixado das festas mundanas e então fui em busca de uma igreja, busca de um povo, porque eu queria agora estar com esse povo, porque você tem que estar com o seu povo, você não pode dizer que serve a Deus e ao mesmo tempo estar lá entre o povo mundano, participando das suas igrejas, né, dos seus deleites mundanos, não tem como, você precisa andar no caminho, se você realmente aceitou a Cristo, você precisa andar no caminho, eu tenho a Bíblia aberta aqui em João 14, 6, onde Jesus disse, disse-lhes, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pensando um pouquinho no caminho, o caminho é a direção, é a trilha que você anda, quando você quer chegar em algum lugar, você precisa saber qual é a estrada, a rodovia, para chegar em algum lugar, até mesmo os aviões têm suas, vamos dizer assim, seus níveis de voo, eles têm que andar dentro daquilo que determina a altura, a longitude, tudo, né, que é determinado para eles andarem, para que não haja acidente no ar, né. Então, para nós chegar aos céus, precisamos andar pelo caminho e Jesus disse, eu sou esse caminho. Então, ele diz também, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque ele disse, também lá em Mateus, Mateus 28, verso 18, ele disse, Todo poder me é dado nos céus e na terra. Por que todo poder? Porque ele é o todo poderoso, quem tem todo poder é o todo poderoso. Porque ele e o Pai são a mesma pessoa. Se você ler aqui logo na sequência dessa escritura, Filipe perguntou no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Isto é suficiente se o Senhor nos mostrar o Pai. E ele então disse, mas eu estou há tanto tempo convosco, verso 9, Jesus respondeu a ele, Estou há tanto tempo convosco e não me ter desconhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por isso ele disse que eles precisavam do Espírito Santo. E ele disse, aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome, Esse vos guiará em toda a verdade, E vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Meus amados, meus estimados irmãos, Que estão nos acompanhando aqui através do nosso canal, Pense nisso. Como que Satanás procura Anular Jesus. Fazer de Jesus Outra coisa. Fazer dele uma segunda pessoa, Fazer dele apenas um profeta, E assim por diante. Você diz, mas ele é o Filho de Deus? E eu digo, amém, ele é o Filho de Deus. Entretanto, É o Filho Que realmente manifestou o Pai Em plenitude. Ele veio, Ele disse, eu vim Em nome de meu Pai. E vocês Não quiseram Não quiseram me receber. Como Isaías, Diz Isaías 52, versículo 6, Diz que Eu vou ler para não citar a escritura errada, Mas ali Nos mostra o nome, né? Ali você pode ver O verdadeiro O verdadeiro nome De aqui Que as pessoas Batalham tanto Versículo 6 Diz aí a 52 Diz, portanto o meu povo Saberá o meu nome Naquele dia Por esta causa Porque sou eu mesmo Que digo Eis-me aqui Veja você Não era outro Mas ele disse Sou eu Que vou estar com vocês O meu povo Saberá o meu nome Quando Ele apareceu Para Moisés Moisés Queria saber o nome Diz, diga-me o teu nome Quando ele apareceu Lá na sarça Para Moisés Moisés disse Senhor, diga-me o teu nome Para que eu possa dizer O teu nome Para os filhos de Israel Porque ele estava acostumado Com certamente Muitos deuses Tantos nomes Aqueles deuses Que não eram deuses Os deuses do paganismo Os deuses mitos Mentirosos Criação da mente humana Diga-me o teu nome E ele disse Eu sou Te enviou Diga para eles Que eu sou Você vai encontrar Que Jesus Quando se apresentou Para os judeus Também disse Vocês não creem Que eu sou Vocês morrerão Em seus pecados Eu sou Eu sou Tudo Eu sou os salmos Eu sou os provérbios Eu sou Os profetas Eu sou tudo Eles manifestaram A Bíblia diz que era O Espírito de Deus Através Daqueles profetas Falando Mas Jesus Vem então Na plenitude De Deus Então estamos falando Do caminho Conhecer o caminho Conhecer a verdade E a vida E ninguém Vem a Deus Veja que Jesus Não disse Vai Como alguns Tentam dizer E até algumas Traduções bíblicas Tentam colocar Deus fora de Jesus Dizendo Ninguém vai Não Porque eles entendiam A mente A mente humana O arrasoamento humano Colocou lá Deus como Um Um senhor Idoso Né Cabelo branco Barba branca Enviando o filho E ficando chorando Lá Coitadinho do meu filho Não Ele disse Eu e o pai Somos um Como vocês Dizem Como vocês Não me conhecem Se eu já estou Há tanto tempo Convosco Mas ele disse Que quando viesse O Espírito Santo O Espírito Santo Os guiaria Em toda a verdade Porque lhes faria Lembrar De todas as coisas Que ele tinha dito Então meus amados Quão importante É o Espírito Santo Na vida De um cristão Então Pense você Realmente Nessa escritura Sou eu mesmo Que digo Né O meu povo Saberá o meu nome Naquele dia Porque Por esta causa Naquele dia Porque Sou eu mesmo Que digo Eis-me aqui Ele se apresentou Ele veio salvar Mas veja você ainda O que diz a escritura Em Isaías 43 Versículo Versículo 10 Em diante Podemos ler Vós sois as minhas Testemunhas Diz o Senhor Para que saibais E me creiais E entendais Que eu sou o mesmo Que antes de mim Deus nenhum se formou Depois de mim Nenhum haverá Aleluia Logo diz Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Meus amados Isso é simplesmente Glorioso Né Então quem é Que veio salvar? Deus Por isso Jesus disse Eu vim em nome De meu pai E vocês não querem Me receber Mas se outro Vier em seu próprio nome A isso você já sabe Falsos ungidos Denominações As pessoas se fixam Naquilo ali E não olham Para quem é Jesus Eu sou o Senhor E fora de mim Não há salvador Verso 12 Isaías 43 Eu anunciei E eu salvei E eu fiz ouvir E Deus estranho Não ouve entre vós Vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor Aleluia Ora isso é simplesmente Maravilhoso Vós sois As minhas testemunhas Que sou o mesmo Que anunciou Que da semente Da mulher Viria um Para salvar E ele mesmo Veio salvar Deus O Espírito Vestido de carne Ainda Diz em Isaías 45 Verso 5 Eu sou o Senhor E não há outro Fora de mim Não há Deus Eu te singirei Ainda que tu Ainda que tu não me conheças Aleluia Isto é simplesmente Maravilhoso Eu sou Deus Diz ele Eu sou o Senhor E não há outro Fora de mim Então meus preciosos Então meus preciosos Se eu estou falando Para um precioso irmão Uma preciosa irmã Trinitário O dualista Lembre-se Não há outro Jesus Cristo É Deus manifestado A nós Deus feito carne Ele teve que fazer A ponte A ligação E ele teve que se tornar Humano Se tornar homem O verbo se encarnou Para poder nos redimir E nos salvar Que Deus te abençoe Que Deus manifeste graça Sobre ti Não duvide Da palavra de Deus Creia em Jesus Conforme diz as escrituras Lembrando disso Ainda aqui em João O Senhor Jesus disse Que aquele que crer nele Como diz a escritura Veja Está aqui em João Capítulo 7 Versículo 48 Quem crer em mim Como diz a escritura Rios d'água viva Correrão do seu ventre Aleluia Crer em Jesus Como diz a escritura Não crer em Jesus Como diz uma tradição Como diz uma denominação Crer em Jesus Como diz a escritura Eu quero fazer uma oração Contigo agora Talvez você está doente Talvez você não tenha entendimento A Bíblia diz que ele abriu O entendimento dos seus discípulos Para compreender as escrituras Se você quer entendimento Deus pode abrir o teu entendimento Agora Ore comigo Se você está doente Jesus Cristo te cura Vamos orar agora Pai Celestial Obrigado Senhor Por esse canal aqui Onde podemos ter esse contato Com teus filhos Pedimos que o Senhor Os abençoe Que o Senhor Os abençoe Que o Senhor Que o Senhor Os abençoe Que o Senhor Os abençoe Abra o entendimento De cada um Para compreender as escrituras E olhar para o Senhor Seguir o caminho Porque Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Em nome de Jesus Eu os abençoo Para a glória do seu nome É a nossa oração Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Deus os abençoe E até um próximo vídeo Que estaremos convosco novamente No nome do Senhor Jesus Cristo Amém